Boa noite amigos, no último vídeo publicado, foi uma republicação, utilizamos modo misto de filtragem para os graves, na entrada do obfuscador dedicado para graves, está debaixo daquela toalha marrom, na entrada temos um filtro para subwoofer ativo do Naboo. Para o obfuscador de agudos, na entrada temos um capacitor de valor menor, e controlamos o volume dos agudos através do potenciamento de volume, desse canal obfuscador para agudos. Já para médios, a decisão foi diferente, a filtragem foi toda feita no filtro para médios, um filtro na saída, um filtro de crossover, num divisor de frequência, frequências dedicado a médios. Aí está o divisor de frequência. Veja bem, entra aqui no lado esquerdo em cima, a faixa ampla, graves, médios e agudos. Aqui você tem dois condensadores de 100 microfarads, ligados de forma tal, positivo com positivo, a formar um capacitor de 50 microfarads, ou 100 volts, que é a conjugação desses dois. Capacitor esse que bloqueia a passagem de graves, totalmente. Grave não passa mais. Neste ponto aqui, você não tem mais graves, você tem médios e agudos nesse ponto. Daí, o sinal passa por um indutor de 750 microenris. Após passar por esse indutor, você não tem mais agudos, porque o filtro, ele engole quase que a totalidade dos agudos. Então, já entrou o sinal no filtro que não tinha graves, ao sair do filtro, do filtro nesse ponto, você não tem mais agudos. Ou seja, nesse ponto você só tem médios. Mas suponha que haja um resíduo de agudos não filtrados. Então, você tem um filtro de 2,2 microfarads, que é o capacitor que se usa para Twitter, numa resistência de valor bem baixo, 2,2 ohms, valor bem menor que esse Twitter, esse midrange de 6 ohms. Ou seja, os agudos que restarem, eles vão preferir atravessar esse capacitor e atravessar essa resistência e ir por terra, porque a resistência aqui é menor do que aqui. Então, do resíduo que houver de agudos, a maior parte do resíduo será drenada por terra através desse RC, esse filtro RC. Então, a quantidade mínima e ínfima de agudos irão para o midrange, porque já foram comidos aqui por esse filtro os agudos. Portanto, depois disso tudo, você só tem mesmo, nesse ponto aqui, que está ligado no mais alto-falante de médios, e você só tem médios, está certo? Aí está. Como controlar o volume desse médio? Controla o volume na entrada do seu amplificador. Um abraço.